Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo de acabados que eu estava louca para gravar faz um tempo que eu estou juntando essas coisinhas. Esse vídeo de hoje é de acabados para quem viu meu vídeo ontem da tag, eu fiquei de gravar três vídeos na sequência só se for a sequência da noite, né? Dona de casa não consegue gravar três vídeos na sequência sem parar para ter que cuidar de casa, ou lavar louça, ou fazer comida, qualquer coisa parecida eu a mesma coisa. Até agora, agora que eu comecei a gravar o segundo vídeo então é muito difícil, é muito cansativo, eu estou sentada aqui na cadeira vocês tem noção, já estou bem cansada. Uma coisa, gostaria de agradecer aos 6 mil inscritos que estão no meu canal, olha que felicidade gente, completar 6 mil inscritos a gente sabe que a maioria é fake, a gente sabe que nem participa do canal mas é uma felicidade imensa completar 6 mil inscritos. Agradeço cada um de vocês mais uma vez, muito obrigado. Já faz muito tempo que eu tenho esse produto eu tenho bastante produto da Inoar, já vou avisar, é porque eu ganhei esses produtos no caso, eles estão acabando e eu vou falar a verdade, se eu gostei ou não, tá? Começando por esse kit da Bombar, que terminei. Esse kit da Bombar, eu ganhei deles e eu terminei e eu guardei para falar para vocês se realmente funcionou até uns 3 meses, que vem bastante gente, até 3 meses eu notei diferença no meu cabelo mas depois eu não sei se funcionou ou não, porque eu usei, eu uso muito variado eu uso vários tipos de shampoo e condicionador. O shampoo eu gostei mais do que o condicionador eu tenho vídeo no canal, o vídeo não é bom porque eu não sabia nem editar ainda quando eu gravei esse vídeo do Bombar, mas hoje eu posso falar com mais clareza que o shampoo eu gostei mais do que o condicionador. O condicionador deixava meu cabelo é, ai não sei dizer, não sei, fica ameaça para o meu cabelo que meu que acabou é o pequeno, né? Eu tenho o grande desse Argan óleo da Inoar, é muito, muito bom. Esse é o meu preferido até ontem quando eu fiz, quando eu usei o Helps Inoar esse aqui era o meu kit preferido. Eu também gosto muito desse verde aqui, tá? Então esse Argan óleo eu super indico também, tá? Tanto shampoo... Outro meu que acabou, tem, muitos já viram no Instagram que foi o primeiro kit que eu comprei, esse aqui foi comprado, tá? Esse living da Inoar, eu comprei e eu gostei muito, utilizei tudo aqui que eu juro que esse eu não queria estar mostrando aqui nos produtos de acabados, porque esse é minha... é uma paixão, gente. Os olhos, sinceramente, é minha paixão. Esse olho aqui, ó, nossa, tô com muita dó que o meu acabou, de verdade. Não vou jogar fora, porque esse aqui, nossa senhora, eu amo esse embalar. Então, o próximo produto que eu vou falar, acho que esse aqui vocês lembram. Esse hair skin, ele deu resultado pra mim, porém, eu não sei falar assim com tanta firmeza se eu indicaria, porque no meu caso, eu falo no meu caso, como eu tomo uns remédios muito fortes, meu cabelo ainda cai muito. Eu suspeito, gente, porque eu já tinha tomado vitamina antes pra cabelo e unha e deu super certo. E esse aqui, não sei, ajudou a crescer meu cabelo, deu um brilho, parou um pouco a queda, mas não o suficiente do jeito que eu queria. Por isso que eu acho que é as medicações que eu tomo. Pode ser até que as medicações cortam o efeito, porque vocês sabem que remédio corta efeito um do outro, né? Provavelmente, ele não é ruim, porque todas as meninas que usou gostaram muito, tá? Spray gloss. Gente, eu amo isso aqui. Nossa, faz bastante tempo que eu tenho esse produto. Sua muito cheiroso, não deixa meu cabelo oleoso. Eu gostava muito. Sabe aquela hora que você tá saindo com pressa e quer dar um jeito nos seus frizz? Isso aqui, ó. Eu adorava. Eu usei esse instantâneo e esse da Brilho. Ele realmente deixa o cabelo muito, muito brilhoso. Eu fiquei com muita dó que acabou ele. Tem o Vars. Esse é o leite de colônia, tá? Loção limpeza. Ele limpa a pele muito, muito bem. Melhor do que muitos produtos caros que tem por aí. O meu acabou. E eu super indico nós voltarmos lá na época da vovó e voltar a comprar essas coisinhas antigas e baratas, tá? Então, o leite de colônia, o leite de rosas, tá? Super acabado. Uma coisa que eu uso bastante. O meu acabou. Eu vou comprar outro. Eu já falo que eu compro. Esse aqui é o Bepantol, tá? Esse é o Bepantol Derme. Ai, gente. Isso aqui é uma maravilha, ó. Bepantol Derme. Eu amo isso aqui. Esse Bepantol. Eu usei nos lábios. Usei em vários na mão, na unha. Já dá pra usar na pele. Em vários lugares. No cabelo, tá? Só que ele é ruim de tirar. Então, pro cabelo tem que fazer uma misturinha aí. Pra utilizar. Mas é muito bom. E eu super indico terem o Bepantol. Minha progressiva da Gerré acabou, tá? É, olha, é uma das melhores. Meu vídeo lá atrás, ainda meio ruimzinho. Que eu não sabia ainda muito editar. Tem um vídeo falando da melhor progressiva. E eu continuo afirmando. É uma das melhores progressivas que eu já usei, tá? Eu, olha, tem um produto que eu falo, gente. Que eu amei. É isso aqui, tá? O shampoo e o finalizador tem bastante ainda. Eu vou comprar. Mas eu tenho que comprar só o 2, né? Que é a progressiva. Essa é da Nato Cor. Eu comprei. Amei. Não ressecou o cabelo. Esse é uva preta. Eu utilizei. Tem vídeo no canal também. Eu utilizei. O meu acabou. E eu já comprei outro pra utilizar. Porque é sem água oxigenada. Sem amônia. E sem chumbo. Então, pra não detonar o cabelo. Que já faz progressiva. Já faz botox. Um monte de coisa. De tintura, eu usei a Colestom. Essa aqui, ó. Acabou. Eu utilizei ela. É maravilhosa essa tintura da Colestom. Mas como é tintura, eu evito passar. Eu fico mais mesmo nos tonalizantes. Pra não destruir tantos fios do meu cabelo. Quem sabe, minha paixão pelos produtos da 3CM. Que eu já tenho vídeo também no canal. Esse aqui está no vídeo de acabadinho. Que nem eu falei no vídeo deles. O meu acabou. É o selagem capilar. Crespos originais, tá? Da 3CM. Sensacional. Também já tem vídeo aqui embaixo. O meu filho, Phelps. Eu estou até com dó de jogar esse potinho fora, gente. Ai, meu Deus. Como os produtos da Phelps é maravilhosos. Gente, esse Botox da Phelps é show de bola. É tudo de bom. Gente. Mas deixa um brilho no cabelo. A Phelps está de parabéns aí. Veio com vários lançamentos também. E eu quero até comprar mais produtos da Phelps. Que eu só tinha esse Botox. Que é sensacional. Eu não me arrependo de ter dado um real nesse Botox. Porque realmente vale cada centavo. É esse produto da Phelps. De novo, da Gerré. Essa máscara anabolizante. Eu amei também. Muito bom. Super indico. Gostei. Deixou o cabelo muito brilhoso. E eu não comprei outra. Mas... É porque eu tenho muito produto. Mas eu compraria novamente. Essa máscara anabolizante da Gerré. Essa amostra. E eu queria mais. Sinceramente. Eu queria que tivesse mais. Isso sim. Porque é sensacional. Então da Light Gerré. Eu tenho essa aqui de mandioca. Esse shampoo mentol. Também é muito bom. Deixa o couro cabeludo bem limpinho. E refrescante. E esse desmaia cabelo. Tá? Que eu não sei. É uma carga de óleos essenciais. Eu acho que foi muito pouquinho pro meu cabelo. E eu não senti diferença. Tá? Então não sei falar. Ah. E o último acabadinho. É essa máscara preta aqui. Né? Todo mundo. Vi vários vídeos aí das meninas. Essa é da Avenca. Cosmético. Eu... Seriamente. Não funcionou pra mim. Não saiu nada. E me olha que minha pele é bem detonada. Tá? Então essa máscara preta. Que é aquela máscara do rosto de tirar. Que só falta morrer. Então é ela. Pra mim... Não sei se eu compraria novamente. Grande beijo. Pra todo mundo. Meus amores. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.